No meio da vida No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rumo As coisas ruim na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido E um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas barba lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvida agora Da força da paixão Que tem os corações Dois corações E uma história Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história E uma história Da força da paixão Que tem os corações Que tem os corações Obrigado.